E a vida segue sem você, eu vou vivendo por viver Estrelas mudam de lugar, eu continuo a te esperar E a vida segue Descarada Estava quieta no meu canto e você foi chegando Chegando, no meu momento mais carente você foi me amando E agora que me apaixonei você me deixa boa Levou minha felicidade pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma e me machuca tanto E a vida segue sem você, eu vou vivendo por viver Estrelas mudam de lugar, eu continuo a te esperar E a vida segue sem você, eu vou dormir com a solidão Tá acordando essa ilusão e a vida segue Descarada Estava quieto no meu canto e você foi chegando No meu momento mais carente você foi me amando E agora que me apaixonei você me deixa boa Levou minha felicidade pra outra pessoa E a vida segue sem você, eu vou vivendo por viver Estrelas mudando por viver Estrelas mudam de lugar, eu continuo a te esperar E a vida segue sem você, eu continuo a te esperar E a vida segue sem você, eu vou dormir sem você, eu vou dormir com a solidão Eu aprendi a te esquecer Eu vou dormir com a solidão Pra acordar dessa ilusão E a vida segue E a vida segue Meu amor, meu amor Por você eu já chorei Meu amor, meu amor Das suas mentiras eu cansei Descarada Sei que sem você é a vida Parece que chegou ao fim Mas não tem essa não Eu prefiro que acabe assim Doendo está meu coração Só em pensar Desista, sei que não vamos voltar Eu me entretei, eu confiei Tudo isso por você acreditar Você mentiu pro nosso amor Pro nosso amor Meu amor, meu amor Por você eu já chorei Meu amor, meu amor Suas mentiras eu cansei Não quero mais Sofrer demais Meu amor, meu amor Sei que agora é minha vez Era tudo diferente Meu amor, meu amor Por você eu já chorei Por você eu já chorei Por você eu já chorei Meu amor, meu amor Tirou de mim Tirou de mim Tirou de mim O que mais amava O que mais amava Sempre você nem me negrava Tirou de mim O que mais amava O que mais amava O que mais amava Sempre você nem me negrava Só deixou tanta dor Meu amor, meu amor Por você eu já chorei Descarada Já me lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Saí sem avisar Chega de manhã E eu parecendo A última pessoa E queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vai a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração E o coração Dando porrada E florando pra sair Diz você Diz você Diz você Diz o que vai ser Diz você Diz você Salve haxte E o coração Diz você Diz você Diz ele E o coração dando porrada e florando pra cair Diz você, diz o que vai ser da gente agora Oh, minha, não deixa eu ir embora Quer saber, a solidão tá ali na sala me chamando pra cair E o coração dando porrada e florando pra cair Diz você, diz o que vai ser da gente agora Oh, minha, não deixa eu ir embora De vez De vez Descarada De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar As conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeito Quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade Você amou só assim Esquece esse cara Agora, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade, sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação não cabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Descarada Descarada As conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeito Quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade Você é perfeito Você é meu só assim Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade, sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação não cabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Eu não aguento mais Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz Assuma quem me ama Ou me deixa em paz Eu me viro mesmo longe de você Descarada Eu não aguento mais Chega de me agredir No meio da conversa Se você não fala Tanto me interessa O outro lado da moeda O outro lado da moeda Tanto faz Vamos descansar Se é pra calar a paixão Precisamos decidir se é ele Ou se é você Se esse amor for em vão Onde nós vai conhecer o que é perder Quem é que vai sentir primeiro Quem é que vai sentir primeiro Quem vai entrar em desespero Dê de perdão por caridade Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar É grande o peso da saudade É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender Quem vai se arrepender Quem vai chorar Quem vai dizer Já sei que basta Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara É descarada ao vivo! Descarada É pra calar a paixão Precisamos decidir se é eu Ou se é você Se esse amor for em vão Onde nós vai conhecer o que é perder Quem é que vai sentir primeiro Quem vai entrar em desespero Dê de perdão por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender Quem vai chorar Quem vai dizer Já sei que basta Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei a cara Descarada 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 Não senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi E eu percebi Que por um vacilo meu Tanto era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Muita falta Se eu pudesse Se eu pudesse eu voltaria Eu fico E trazia você pra mim Descarada Descarada A mais gostosa do Brasil É descarada 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 Hoje ouvi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaí Eu me senti ninguém Foi aí Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Não fiquei Fiquei parada Em lugar Estado de choque Fiquei surda Naquele momento Desacou meu mundo Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria Um tempo Descaria você pra mim Cê tá fazendo falta 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 Me impede o mundo Me impede o mundo Me impede a lua Eu não vou negar Não vou pedir esforço Esforço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora E pra sempre Te amarei Descarada Os pensamentos vão te buscar Em um segundo encontrar O sorriso que me encantou Rever o brilho dos teus olhos Que me ensinou que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente O seu cheiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E o seu amor sou eu Me impede o mundo Eu não me impede a lua Eu não vou negar Não vou pedir esforço Esforço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora E pra sempre Te amarei É descarada O primeiro beijo ainda está na mente O seu cheiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E o seu amor sou eu Me impede o mundo Eu dou Me impede a lua E eu não vou negar Não vou pedir esforço Esforço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora E pra sempre E pra sempre Te amarei Descarada Me impede o mundo Eu dou Me impede a lua E eu não vou negar Não vou pedir esforço Esforço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora E pra sempre Não dá mais pra negar Que eu me apaixonei Te amo agora E pra sempre Te amarei E no silêncio da noite Eu fico imaginando E pensando Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te quere E tu deixaste Diz Fala Tudo por favor Descarada A ser Deus Pouco medido Não entendo Por que Não me falas Me viras a cara Cada vez que passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhas Quando bem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Tinha um homem que te amava E te queria E tu deixaste Esquis Fala Tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrafo Um vagabundo Um pobre coitado Já não gostava Já não gostava ter mandado Nosso amor Que mal te fiz eu A tu depois de me tirar A vida E quer viver crucificado ainda Não te mostrou a dor que deu A Deus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Descarada Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus Digo mais E te fazer lembrar De tudo que me prometeu Há 10 anos atrás Amor e muito mais Estou pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Descarada Fala Seria covardia ir embora Sem dizer Por que Existem tantas páginas Dessa história Pra escrever Não venha Inventar O fim Fala Depois de tanto tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que pensa Que agindo assim O amor Irá mudar A tanta Ainda Pra viver Tudo É nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Dindo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Há 10 anos atrás Amor e muito mais Estou pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer De me esquecer Descarada Fala Depois de tanto Amor e muito mais Estou pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Se for capaz Se for capaz Me esquecer De 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 me esquecer Não pede perdão, não pede perdão Você foi ocupada, deixou mal, se acabar Você que destruiu a minha vida Minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou não ver com você e sair, não Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Descarada Você foi ocupada, deixou mal, se acabar Você que destruiu a minha vida Minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou não ver com você e sair, não Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a barragem está lá fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Daquela fria Daquela fria um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entra E o silêncio vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração estou indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus O seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Descara Sinto o silêncio vazio Bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração estou indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus O seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu É você quem me faz sentir Prazer E eu faço o amor Só com você Fica perto de mim Nunca me deixe só Te quero pra sempre Te quero pra sempre Te quero pra sempre Te quero pra sempre Descarada Alô coração As vezes me pergunto Como gostar de alguém assim Se até o ar que respiro Tem teu cheiro Tem você Eu vivo pra te amar Meu coração te entreguei Se vivesse por mim Se vivesse por mil anos Seria só pra amar você Eu sinto sua presença Em todo lugar que vou Se te encontro Te abraço Bem forte Te vejo E grito bem alto Pra todo mundo ouvir Te amo Te amo Te amo Vivo Vou te amar E sei Que o amor É isso E grito Vou te amar Sei que vou te amar Pra sempre vai estar ao lado do meu coração Que bate forte, mais forte Por te amar Descarada Como é bom te ter e poder te amar Não ter que sofrer, não ter que chorar E saber que esse amor não vai acabar Pois amor, cada vez mais Eu abro mão de tudo pra ter você Briguei com o mundo, por você E não me arrependo, parei de novo Se for preciso pra não te perder Sei que vou te amar pela vida inteira Te guardarei no meu coração Que desejei só ter você mais e mais E bate forte quando ver você chegar Te amo Vivo por te amar E sei Tu amor é infinito Vou te amar É você quem me faz sentir prazer E eu faço amor E eu faço amor Só com você Fica perto de mim Nunca me deixe só Te quero pra sempre Descarada Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida E agora arrependida quer voltar atrás Já veio Não sei de suas mentiras mal culpadas E se não acredito mais em concursos e fadas Não adianta vir com bacharia Morreu A mulher carinhosa, fiel, que te amava Pega o elevador, sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteira Já deixa aí com o dinheiro Chame o táxi Que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que vai sair Ele não pode mais subir Tá proibido de ir Descarada Já veio Cansei de suas mentiras mal culpadas Cresci, não acredito mais em concursos e fadas Não adianta vir com bacharia Morreu A mulher carinhosa, fiel, que te amava Pega o elevador, sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteira Já deixa aí com o dinheiro Chame o táxi Que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que vai sair Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Alô, porteiro Está proibido de entrar Está proibido de entrar Descarada Descarada Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá Tô sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que já pague no cabelo dela Foi por um quis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Descarada Descarada Acerto de um estudo Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá Tô sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que já pague no cabelo dela Foi por um quis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que já pague no cabelo dela Foi por um quis Foi por um quis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Cuida bem dela Descarada Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo Apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem Eu ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil encontrar outra alguém E hoje Mesmo separado Eu sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém lutar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofre Minhas recaídas Às vezes Eu queria Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história Descarada E hoje Mesmo separado Eu sinto que seu corpo ainda é meu Eu sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escudo e faço de tudo Pra ninguém lutar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofre Minhas recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Acervonews.net Descarada Descarada Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cacho é pouco Sua arrequinha tentou Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu menti pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava amar Só tem gratidão Mediquei do seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cacho é pouco A arrequinha tentou Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cacho é pouco A arrequinha tentou Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito Descara Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei do seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Quer ouvir? Tá doendo é, tá chorando é Todo carcigo é pouco, alequia do é troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo carcigo é pouco, alequia do é troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Sentiu na pele Estava cansado, amor Sentiu na pele Estava cansado, amor Amém.